Por falar em confusão, um homem foi preso e uma faca foi apreendida pela polícia que conseguiu chegar a tempo de separar a briga entre um casal, né? Segundo disseram na ocorrência, atacado por ciúmes, né? O suspeito disse à mulher que a mataria e em seguida cometeria o auto-extermínio. Você vai contar desse caso pra gente? Onde foi isso, hein, ô Miguel? Nico, este caso vem da cidade de Divino das Laranjeiras, viu? E de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi mantida em cárcere privado. Segundo a versão dela, para a polícia militar, ela teria feito uma pergunta ao companheiro que não teria gostado. Além disso, ela teria se recusado a manter relações sexuais com ele. Portanto, ele ficou bastante nervoso, pegou o celular dela, abriu alguns aplicativos e segundo o que consta no boletim de ocorrência, ele não teria gostado do que viu e teria acusado a companheira de traição. Pois bem, diante disso, ele começou as agressões. Ele pegou o isqueiro, queimou o rosto da companheira e depois disso pegou a faca, ameaçou matá-la e ainda disse que depois de matar a companheira, ele tiraria a própria vida. Pois bem, a mulher conseguiu fugir após o homem sair de casa e deixar uma das portas abertas. Então, ela foi até a casa de uma vizinha, o homem percebeu, foi correndo atrás dela ainda, pulou o muro da residência da vizinha. A polícia militar foi acionada, a mulher foi encaminhada para um hospital da cidade e o homem trazido para a delegacia aqui de governador Valadares. Mais um detalhe que consta no boletim de ocorrência, a vítima disse que não é a primeira vez que ela é agredida pelo homem, só que ela não o denunciava porque havia perdoado várias vezes, viu? Mas se a polícia não tivesse chegado, a situação poderia ter sido pior lá na cidade de Divino das Laranjeiras. O Divino das Laranjeiras, né? Por pouco a gente não estaria falando aqui de um feminicídio, né? É. Mas tomara que ele repense lá, né, Miguel? Coloca a cabeça no lugar. Não sei se vocês vão continuar juntos, mas tem de crise de ciúme, isso é um perigo. Isso é um perigo. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado.